Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito, no cabelo alvindo E o sol guardando as nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais E hoje tem receita, claro né gente, que tem receita ao som da Damara e Dina E como elas são nordestinas, a gente quis fazer também uma homenagem Afinal de contas elas vão cantar muito pra gente hoje E a gente precisa que elas estejam muito felizes, né? E estimuladas a cantar bastante Hoje a receita é baião de dois, daqui a pouco eu vou conversar com o chefe Vocês gostam? Deixa eu ver no meu olhar, perguntar isso, né? Eu sei já a resposta, mas vocês gostam muito? A gente ama o baião de dois, inclusive a gente faz direto, né? E é um prazer o Guilherme estar fazendo essa receita em homenagem a gente É, e o Nordeste também Atenção para os ingredientes do baião de dois E quem vai ensinar esse baião de dois, que vai comer mais de dois, claro né? Nossa, o trocadilho sem graça, né gente? A gente tá brincando É o Guilherme Dias, conhecido da gente já Que sempre tá trazendo receitas, releituras, né Guilherme? Na verdade, eu tô vendo que a churrasqueira tá ligada Eu depois quero entender o porquê Mas me conta aqui, o que já tá preparado pro nosso baião de dois? É difícil fazer? Nayara, aqui tem tudo um ponto certo, né? Igual a carne de sol, ela já tá pré-cozida, de salgada Aqui tá a calabresa, o bacon E a gente vai fazer agora o baião de dois Isso aqui são todos os ingredientes que eu conheci de baião Percorrendo o Nordeste durante quatro anos O que que você colocou aqui pra gente? Isso aqui, Nayara, é uma panceta Que é um torresmo Que geralmente as pessoas fazem o churrasco do Nordeste E joga a carne de pouco torrada, que eles falam Essa frigideira aqui é pra tostar o coagre Ele vai por último no final Aí eu coloquei uma pimenta da terra O bacon, Nayara A gente tem que deixar ele bem tostado Agora eu coloco a calabresa Gente, e agora o chefe Guilherme Dias tá tostando Tanto o bacon quanto a calabresa Próximo passo é a carne de sol É a carne de sol Eu tô deixando tostar pra ela ficar bem sequinha Se eu me botar a carne de sol Aí eu vou ensinando passo a passo Guilherme, agora é a vez da carne de sol, é isso? Olha como tem que ficar Só pra gente mostrar o ponto Como fica o bacon e a calabresa tostadinho, gente E vai levantar essa gordura mesmo, né? E a carne de sol, ela tá dessalgada e muito macia Agora é o momento de colocar ela E pra não ficar muito tostado o bacon Você joga tomate cereja e cebola De preferência roxa, por quê? Roxa ela dá mais sabor Eu particularmente, eu gosto de trabalhar com a cebola roxa Porque ela tem um sabor diferenciado E além de dar um charme também E ela agora, ela não Dá uma aguinha Que aí a carne de sol frita Porque ela tá meio gordinha E agora também Eu coloco Os três tipos de pimentão E cada um tem um sabor e um aroma diferente Um aroma diferente E esse é o segredo do Abaião de Dois Você sentir todos os sabores Uma mistura perfeita Agora, vamos deixar o chefe pedir Já que tá tão bonito aqui Olha só isso, chefe Fala aí uma música Eu quero química Eu acho que a química bateu com essa dupla, viu? Me olhou, te olhei, faqueiro, faqueirei Daí então, bateu a química Me beijou, gamei Me entreguei em seus braços Já estava perdida Mas no começo tudo é flores Aí veio o ciúme e a gente brigou Você me pediu um tempo Mas nem o tempo apaga uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Bom, vamos terminar o nosso Abaião de Dois E aí, chefe, o penúltimo passo O passo antes de comer Porque o último é comida, né? O que que é? Nossa, tá tão cheiroso Meu Deus Agora eu vou colocar o feijão O feijão já tem que estar cozido É, cozido Isso aqui é um feijão verde corda Apropriado pro baião Agora vem um cheiro verde De um quilo agora de feijão Vem um cheiro verde Um cebolinho Um cebolinho E agora o arroz IR Pode ser o normal Tá, porque pode ser o normal também Você pega um arroz bom aí Pode ser o normal também Agora é a parte final Não tem a água que você cozinha o feijão Que é o feijão verde, baião Eu vou colocar aqui Toda aquela água Toda a água Depois de muita música boa Chegou a hora da gente provar essa receita Feita pelo chefe Guilherme Dias E olha, aqui tá o baião de dois Né? Pra uma turma comer Dá pra gente repetir umas 30 vezes, né? Mas ele também fez a panceta Uma mandioquinha pra gente Obrigada, chefe, mais uma vez Obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui Vou tentar surpreender as minhas amigas Da Maridina do Nordeste Isso aqui é uma comida tipicamente nordestina E pra finalizar Claro que as meninas vão cantar E eu vou seguir comendo, tá gente? Porque eu sou dessas Vamos então de localiza aí, bebê Da Maridina E aí, tudo bem com você? Eu não quero te atrapalhar Eu só vim pra te dar um recado Que meu coração pediu pra falar Sabe aquele barzinho na esquina? Eu tô lá Já mandei a localização pro seu celular E localiza aí, bebê Só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você E localiza aí, bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu juro, não vou suportar E localiza aí, bebê Só pra você saber Só pra você saber Que eu tô bebendo é por causa de você E localiza aí, bebê Venha me buscar Do jeito que eu tô Eu juro, não vou suportar O que eu tô bebendo é por causa de você Que eu tô bebendo é por causa de você Obrigado.